Você pode pensar que já viu de tudo no futebol, por mais improvável que possa parecer no início. No entanto, existem alguns jogadores que são tão incríveis que estabeleceram recordes inacreditáveis e que dificilmente serão quebrados. No vídeo de hoje, queremos apresentar a vocês 10 recordes sensacionais. Não apenas mostraremos lendas com incríveis recordes de gols e títulos, mas também goleiros que marcaram mais gols do que atacantes de nível mundial. E até mesmo uma pessoa que superou facilmente o incrível recorde estabelecido por Cristiano Ronaldo. Vai ser super interessante! Então fique ligado, aqui no Vale a Pena Conhecer. No número 10, começamos diretamente com um jogador de futebol lendário, que não só se sagrou campeão mundial com a seleção alemã em 2014, mas também detém um recorde que tem um prestígio muito especial. Trata-se de ninguém menos que Lukasz Podolski, que ficou conhecido por uma coisa em sua carreira. O pé esquerdo, com o qual fazia gols cada um mais bonito que o outro. Foi justamente por essa característica que ele recebeu um prêmio muito especial há alguns anos. Um prêmio que ninguém vai disputar tão cedo. Nenhum jogador marcou o gol do mês no programa esportivo ARD com mais frequência do que Podolski. Enquanto outros jogadores têm a sorte de terem sido indicados para o prêmio de tradição uma vez em sua carreira, Lukasz Podolski marcou o gol mais bonito do mês 12 vezes. Embora Podolski diga que os prêmios individuais não lhe interessam tanto quanto os sucessos da equipe, no geral, esse é um recorde no qual ele pode se orgulhar muito. No número 9, continuamos com aquele que já foi o melhor jogador do mundo, e que criou há alguns anos um momento histórico que provavelmente nunca se repetirá. Robert Lewandowski. Lewandowski, que jogava pelo Bayern desde 2014, e que hoje joga no Barcelona, há muito tempo se tornou uma lenda absoluta do clube, que quase sozinho garantiu que o time de Munique conquistasse inúmeros títulos por anos. Além de inúmeros hat-tricks e gols de placa, Lewandowski teve seu melhor momento em 2015, quando estabeleceu novos padrões em uma partida da Bundesliga contra o Wolfsburg. Doente e incapaz de jogar os 90 minutos, o atacante só entrou no final do segundo tempo, quando o Bayern simplesmente não conseguia romper a defesa do time adversário. No entanto, essa situação mudou rapidamente, quando Lewandowski marcou incríveis 5 gols em apenas 9 minutos. Nada como isso jamais havia sido visto no futebol profissional, e até mesmo o experiente técnico Pepe Guardiola não conseguia acreditar no que estava vendo. Desde aquele jogo, até o último crítico percebeu que aquele era um dos melhores jogadores da história do clube de Munique. No número 8, continuamos com um jogador que tem um recorde extremamente curioso, e que não depende exclusivamente do futebol. Enquanto estrelas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são de longe os jogadores de futebol mais ricos do mundo, há uma estrela que pode ter ainda mais dinheiro. Martin Braithwaite, do Barcelona Braithwaite, embora inegavelmente talentoso na Dinamarca, tem outras fontes de renda além do futebol, que algumas fontes dizem que pode torná-lo o jogador de futebol mais rico do mundo. Além de seu salário no Barcelona, Braithwaite possui imóveis no valor de 250 milhões de dólares, os quais ele comprou privativamente através de sua empresa de investimentos. Ele também possui uma empresa de moda e tem participações em numerosas empresas e startups. Embora Braithwaite nunca tenha tido influência de Messi ou Ronaldo no campo, ele é provavelmente pelo menos tão rico quanto as maiores superestrelas do futebol. Continuamos com outra lenda alemã que brilhou em solo brasileiro e acabou quebrando um recorde que era quase impossível para ele. Estamos falando de Miroslav Kloss, que na época se tornou o maior artilheiro de todos os tempos na Copa do Mundo. Em suas cinco participações na Copa do Mundo entre 2002 e 2014, o atacante aposentado marcou incríveis 16 gols, fazendo dele o maior artilheiro das Copas. Esse recorde foi mantido até 2006 pelo brasileiro Ronaldo com 15 gols, o que muitos consideravam inquebrável. Como Kloss era considerado velho demais e inapto por muitos em sua última Copa do Mundo, quase ninguém achava possível que ele alguma vez fizesse mais gols na Copa do Mundo do que Ronaldo. Entretanto, na lendária inesquecível semifinal contra o Brasil, na qual a Alemanha venceu por 7x1, ele marcou e igualou finalmente o recorde de Ronaldo. Vamos continuar com um jogador que tem sido ridicularizado ao longo de sua carreira e que tem atraído a atenção principalmente por causa de sua megalomania. Niklas Bentner Bentner, que celebrou alguns sucessos como jogador dinamarquês e, sobretudo, com o Arsenal, tornou-se cada vez mais um meme da internet ao longo do tempo, depois de muitas vezes afirmar com plena convicção que era o melhor jogador do mundo e que nem mesmo Messi e Ronaldo poderiam se comparar a ele. Apesar de toda a zombaria de suas qualidades de jogo, Bentner estabeleceu um recorde durante seu tempo no Arsenal, que é realmente surpreendente. Ele entrou como reserva no segundo tempo em um jogo da Premier League contra o Tottenham e marcou um gol após incríveis 2,2 segundos. Ele ainda é o gol mais rápido de um substituto e mostra que mesmo jogadores que foram ridicularizados com o Bentner podem criar momentos especiais. Em seguida, chegamos a um brasileiro que você certamente ouviu falar e que detém dois recordes mundiais que provavelmente nunca serão quebrados. É sobre Rogério Senne, que jogou por 23 anos como goleiro do São Paulo desde 1992. Durante esse tempo, ele jogou incríveis 1.217 partidas e ainda detém o maior recorde de jogos profissionais de todos os tempos. Além desse recorde, Senne também se destacou por outra coisa. Marcou sensacionais 131 gols, mesmo sempre atuando como goleiro. Além do talento como defensor, Senne também foi de longe o cobrador de falta mais talentoso de sua equipe e marcou inacreditáveis 62 vezes dessa forma. Para a comparação, Cristiano Ronaldo marcou apenas 47 gols de falta em sua carreira. O que você está achando de todos esses recordes? Não esquece de deixar um comentário. Diz pra gente qual foi o recorde mais impressionante até agora. E por falar em Cristiano Ronaldo, a superestrela portuguesa não deve, obviamente, ficar de fora de uma lista de recordes do futebol. Nessa lista, no entanto, não nos concentramos em qualquer recorde do CR7, mas em um muito especial. O recorde de mais recordes de futebol. Nenhum outro jogador estabeleceu mais recordes em sua carreira do que Cristiano Ronaldo. É impossível enumerá-los todos individualmente, mas certamente não queremos esconder os mais espetaculares de você. Com mais de mil gols atualmente, ele não é apenas o jogador mais perigoso que o mundo já viu. Ele também é o artilheiro mais vitorioso da Champions League. De longe, o artilheiro mais vitorioso da história do Real Madrid. E com mais de 410 milhões de seguidores, a celebridade mais famosa do Instagram. No entanto, o recorde que ele quebrou em meados de 2021 é particularmente incrível. Desde então, ele é o maior artilheiro da história das seleções internacionais, com mais de 111 gols. No entanto, há uma pessoa que supera até mesmo esse recorde. Estamos falando de Christine Sinclair. Embora você não tenha ouvido falar dela, Christine Sinclair é a pessoa com mais gols já marcados por uma seleção nacional. Desde o início da carreira, a canadense soma incríveis 188 gols em partidas oficiais pelo país. Além desse recorde impressionante, ela também jogou 308 vezes pelo Canadá, tornando-se a maior recordista em seu país. Juntas, essas aparições e o número de gols que ela marcou significam que ela é considerada por muitos uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos. A seguir, encontramos um goleiro que, apesar de ter estabelecido um número incrível de recordes pessoais, raramente obtém a fama e a glória que merece. Tendo passado a maior parte de sua carreira na sombra de Manuel Neuer, estamos falando de Marc-André Ter Stegen, que foi o goleiro número um do Barcelona por muitos anos. Ele não apenas conquistou alguns títulos importantes durante seu tempo no Barça, e jogou ao lado de lendas como Lionel Messi ou Andrés Iniesta, mas também se tornou um goleiro de nível mundial e conseguiu estabelecer alguns recordes. De acordo com algumas estatísticas, sua força não está apenas no goleiro em si. Ele também é considerado extremamente talentoso tecnicamente, e é por isso que ele é provavelmente o goleiro mais forte e preciso do mundo. Além de sua força de passe e seus reflexos na linha, conta-se que ele detém outro recorde não oficial que parece absolutamente inquebrável. Graças ao seu poder de salto, Ter Stegen é capaz de desviar bolas de mais de 3 metros no ar, e assim saltar mais alto do que a maioria dos outros goleiros. E, embora ele não tenha estabelecido muitos recordes em equipe como outros goleiros, Marc-André Ter Stegen é um dos melhores jogadores em nível individual. Por último, mas não menos importante, chegamos a um jogador de futebol que não só é visto por muitos como a maior lenda do esporte de todos os tempos, mas também detém um recorde que provavelmente nem pode ser quebrado. Estamos falando de ninguém menos do que Pelé. Pelé jogou pela seleção brasileira entre 1957 e 1971, e ainda é considerado o melhor brasileiro a chutar uma bola. Em sua carreira de tirar o fôlego, ele não apenas marcou centenas de gols e inspirou milhões de pessoas a jogar futebol, como também estabeleceu um recorde absolutamente incrível. erguer o troféu da Copa do Mundo três vezes. Quando ele venceu pela primeira vez em 1958, ele tinha apenas 17 anos, e levou seu país ao seu primeiro triunfo na Copa do Mundo sozinho. Ele também foi a estrela indiscutível no torneio nos outros títulos da Copa do Mundo, em 62 e 70, lançando as bases para o Brasil ser o time de maior sucesso na história da Copa do Mundo até hoje. E esse foi o nosso vídeo das 10 estrelas do futebol que estabeleceram recordes únicos. Deixa nos comentários qual você achou o mais impressionante, e quem é o seu jogador de futebol favorito. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir e compartilhar. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer. E aí Obrigado.